Alô você, alô galera, vamos que vamos às emoções da grande final aqui na Arena Geraldão Vai cobrar ali os vidros de ouro, ali os futebol de cabeça Ooooooooh Ooooooooh Pera dando calma ao cante Vai pra festa aqui na Arena Geraldão Fazendo o primeiro gol dos garotos dos meninos de ouro aqui na Arena Abrindo o marcador aqui nesse primeiro tempo de jogo, nessa decisão aqui direto da Arena Geraldão Olha o time do CRB querendo reagir, vai embora, sai cortando o garoto do time do show O time aqui dando uma grande jogada, um gol, um laço, o garoto fez, o garoto fez um gol, um laço Olha só o cruzamento pra frente, ali está rasgando o zagueirão do time dos meninos de ouro Olha o contra-ataque, 4 marca ali, portanto bola parada aqui Fez falta o garoto do time dos meninos de ouro aqui na Arena Geraldão Um para os meninos de ouro, zero para o time do CRB, você vai ver as emoções É o comecinho do primeiro tempo de jogo aqui para você curtir as emoções aqui direto da Arena Geraldão A grande final, meninos de ouro e CRB, CRB e meninos de ouro aqui na Arena Geraldão 2018 Bom para o time dos meninos de ouro, zero para o time do CRB, o time do CRB que tem um elenco fantástico O time dos meninos de ouro também vai ganhando o time dos meninos de ouro aqui direto da Arena Geraldão Para a cobrança do time do CRB, faz a cobrança para frente, a bola passa ali perto do goleirão Da equipe dos meninos de ouro, Nicolas Jordi, goleirão do time dos meninos de ouro Vai dando escanteio Vai dando escanteio para a equipe do time do CRB, vai dando pressão Olha o cruzamento, no perigo Olha só o CRB chegou, faz a finta, bateu de longe, bateu traçado ali no zagueirão Aliás o garoto que fez um gol, claro, o garoto número 1 Garoto Fernando Camalcante ajudando ali atrás O time do CRB dá pressão, olha só o goleirão, chance e o gol Gol Do CRB aqui na Arena Geraldão Vai para a festa O time do CRB fazendo o gol do empate aqui na Arena Geraldão Garou o primeiro 55 na Arena Geraldão aqui, galera Cortando o CRB, chega o empate, depois de tomar o gol Foi no contra-ataque lá, uma bola cruzada Deu um toquezinho para frente, cobriu o goleiro e vai para a festa do time do CRB aqui na Arena Tudo igual, meninos de ouro O CRB também, um aqui na Arena Geraldão Vai trabalhando no CRB O dinheiro vai cortando, tentando chegar ali no meio campo Já retoma, vai trabalhando, chega na marcação Pé de falta, o ápio já marca a falta aqui para o time do menino de ouro Aqui na Arena Geraldão Nessa decisão da grande final do Sub-10 aqui na Arena Geraldão Na 4ª Copa Geraldão 2018 Aqui o Sub-10 Um para o CRB, um também para a equipe do time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão E portanto vai para a cobrança do time dos meninos de ouro Tudo igual, vai para a cobrança Faz a cobrança para frente Gol! Os meninos de ouro aqui na Arena No chuta, no perigo, sai o goleiro cantando Aqui na Arena Geraldão Direto da Arena Geraldão as emoções Dessa grande emoção aqui na Arena Geraldão Para você curtir Sem dúvida nenhuma, um grande jogo de CRB E meninos de ouro Vai para frente o time Os meninos de ouro vai marcando o gol Vai abrindo aqui a frente Vai ganhando novamente o jogo O time do CRB foi empatou Os meninos de ouro vai consegue o gol Da empate aqui nessa grande final No Sub-10 aqui você vai curtir as emoções Direto da Arena Geraldão O garoto que fez o gol vai cobrança ali para frente O time do CRB, bala de cabeça Escanteio para a equipe do time dos meninos de ouro Tipada a decisão contra o CRB Aqui da Arena Geraldão Galera Vamos que vamos nessa grande festa Vai curtir as emoções Da grande final Sub-10 Para cobrança Olha só O tempo de cabeça do CRB Vai se salpando ali Vai o time do CRB na marcação Lateral Aqui pelo lado esquerdo Para o time dos meninos de ouro Fazer a cobrança aqui na Arena Geraldão Para cobrança Sai o tempo do time do menino de ouro Para cobrança ali Para frente Sai cortando de cabeça o garoto O CRB Para frente ali Bola para frente Aqui atrás de gente Chega ali Cortando Vai embora Faz a fita Vem espaço Olha a batida Passar Para espantar o gol Aqui na Arena Geraldão Pedro Lucas Bateu colocado Ela passou Perdiu No gol Aqui da Arena Dois para os meninos de ouro Um para o time do CRB Vai tentando se encaixar Aqui do jogo O time do CRB Bate para frente ali A bola vai distante No gol E enfrenta o goleirão O Nicola Jorge Vai fazer jogando Para o time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão É a decisão Do Sub-10 Aqui na Arena Quarta Copa Geraldão 2018 Para você curtir aqui A grande final Entre meninos de ouro E CRB CRB no menino de ouro Fazendo essa decisão Dois meninos de ouro Um para o CRB Sai rasgando o zagueirão Bota ela no chão O time do CRB Para botar o seis Sai dar o bico Para frente Garanta os meninos de ouro O goleirão do CRB Vai recomeçar tudo de novo Aqui da Arena Geraldão Sai jogando ali para frente Dá um toque Aqui no capitão Do time do CRB Se atrapalhou um pouquinho Vai o time dos meninos de ouro Para fazer a cobrança Dois pinos de ouro Um para o time do CRB Direto para o Arena Geraldão Para a cobrança Sali para frente Dá um chute para frente A bola vai saindo aqui Atira o de canto Tem pressa do time do CRB Perte o jogo Por dois a um Primeiro tempo de jogo Aqui na Arena Vai sair jogando Vai trabalhar Recomeçar tudo de novo O time do CRB Aqui da Arena Geraldão Tocinho para frente Sai corteiro de cabeça O time do CRB Vai o zagueirão Trabalhando É a decisão do Fute 7 aqui Sub 10 Arena Geraldão 2018 O time do CRB Vai dando uma pressãozinha Para tentar Quem sabe Chega o gol de empate Lá com a breça Vai sair o goleireiro De soco de mão direita Olha o chute para frente Ali Olha só Chegou o CRB Que mergulho lindo Ali o goleirão Garoto Nicolas Jorge Que vai fazendo Um trabalho excelente Lá no gol Do time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão É a decisão Dessa grande festa Aqui na Arena Geraldão 2018 Vai para a cobrança aí Portanto o garoto dos meninos de ouro Faltou do gol Faltou O do gol Que fez o time dos meninos de ouro Passar a frente aqui Dois para o time dos meninos de ouro Um para o CRB Na decisão Aqui na Arena Geraldão Faz a cobrança ali Portanto Dá o time do CRB Para cortar ali De perna direita Dá o chute para frente Recupera ali Portanto o time do CRB Dá um carinho ali Bola para frente Que é três vendente Já fez a cobertura O zagueirão Do time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão É lateral para o time dos meninos de ouro Aqui nessa decisão Direto da Arena Geraldão Faz a cobrança Portanto o time dos meninos de ouro Faltou para frente ali Chega ali Portanto o zagueirão Do time do CRB Faz a fita O time do menino de ouro Já recupera Faz a fita Ganha espaço Vai embora Olha só Fez de novo a fita Já fez Vai o toque Bate travada Olha só o menino de ouro Bateu Defesaço Do goleirão Do CRB Aqui da Arena Geraldão Uma defesa fantástica Do goleirão Do CRB Aqui da Arena Vai para a cobrança Olha a chance de cabeça Fica só agradecendo O goleirão Da equipe do time do CRB Aqui da Arena Geraldão Garoto Gabriel Vai sair jogando O time do CRB Tem pressa Perto do jogo Para o a zero Vai tentar quem sabe Chegar o gol do empate Tem os meninos de ouro Que querem fazer mais um golzinho Para aumentar esse placado Essa decisão Do sub-10 Aqui na Arena Geraldão A quarta Copa Geraldão 2018 A decisão aqui Para você curtir Na Arena Geraldão Aqui direto Da Arena Geraldão Maceió Alagoas Vamos curtindo Nesse sábado lindo Dia 24 do 11 2018 2018 galera Para a cobrança Portanto para frente Porta de cabeça O ano do CRB Vai embora O time do menino de ouro Vai amortecendo CRB já retoma E agora para o lado esquerdo Ali Já ganha espaço Faz a finta Marcação Chegou ali Ele é habilidoso Retoma Faz ali A retomada Dá a cobrança de falta Ele é batida Na trave Quase 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 O goleirão O Nicola Jorge Ficou só torcendo Meu mergulho Não alcançou Lateral Para o time do menino de ouro Aqui na Arena Geraldão O time do CRB Vai chegando O time do menino de ouro Fica preocupado Até agora no jogo Vai embora o time do CRB Trabalhando Bate travada ali Recupera Olha só O CRB bateu Segura ali O goleirão O garoto Nicola Jorge Fazendo uma grande partida Aqui na Arena Geraldão É a decisão do sub-10 Vamos lá para frente Ali lateral Para a equipe do time Do show de bola O time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão Vai trabalhando os meninos de ouro Já olhando a habilidade Ali para o lado esquerdo Vai ganhar espaço aqui na arena Tem lateral Para a equipe do time Os meninos de ouro Aqui na arena Ganha o jogo por dois a um Primeiro tempo do jogo Para a cobrança lá para a frente Olhou Passa de cabeça ali O zagueirão do time do CRB Vai embora trabalhando Já faz a finta Ganha espaço Dá outra finta Belíssima jogada Fantástica jogada do garoto Fica sentindo ali Bola para frente O que quer fazer gente Olha o CRB Não quer saber nada disso Vai para frente ali Recupera o time dos meninos de ouro Aqui na Arena A decisão do sub-10 Para você curtir aqui na Arena Geraldão O time do CRB tem pressa Pé do jogo dois a um Para a cobrança Sai o zagueirão Cortando de coxa direita Olha o contra-ataque Dos meninos de ouro Na velocidade A bola vai saindo aqui O time dos meninos de ouro Aqui para o time do CRB Dá a decisão Para você curtir Olha os meninos de ouro Vai trabalhando O CRB já retoma Pelo meu campo Na habilidade Vai embora Faz a finta Ganha espaço ali Chega travando Olha só o CRB Vai embora Chega ali Na marcação Tira os meninos de ouro O time do CRB vai embora Ganha espaço aqui Lateral para a equipe do time Do CRB Aqui na Arena Geraldão É a decisão do sub-10 Para você curtir aqui na Arena As emoções Meninos de ouro Dois CRB Um Tirei no tempo do jogo Para a cobrança De cabeça Sai cortando O garoto do time Dos meninos de ouro Sai rasgando ali Portanto é lateral Para os meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão É a decisão aqui Para você curtir As emoções De meninos de ouro Dois CRB Um Aqui Primeiro tempo do jogo Nessa grande festa Na Arena Geraldão Galera Chamando pela língua Atendando pelo meu campo Recupera o time do CRB Ganha espaço Olha a batida Sai rasgando o zagueiro Ajudando o goleirão Nicolas Jorge Para ajudar o time Dos meninos de ouro Aqui na Arena O garoto do Rafael Gomes Para a cobrança Olha o CRB De novo ele O garoto Nicolas Jorge Vai fazendo milagres Aqui na Arena Pelo time dos meninos de ouro Trabalhando para frente ali O time dos meninos de ouro Não consegue passar a linha De divisória ali Vai embora o CRB Faz a finta Garoto muito habilidoso Se antecipa Recupera o time dos meninos de ouro Vai dar habilidade O time do CRB Vai travando Olha só Olha o perigo Vai empate De inimigos Arrasgando Recupera o time dos meninos de ouro Dá o toquezinho para frente Olha o contra-ataque ali Faz a finta Siga arrasgando O garoto do CRB Aqui na Arena Vai embora trabalhando o CRB Vai tentando ganhar espaço Trapassando a linha intermediária De divisão do meu campo Dá um chutão para frente Recupera o time do CRB Aqui no meu campo Dá um Um portanto ali Um voleio para trás Vai embora o CRB recupera Os meninos de ouro De novo O jogo de toma e retoma Vai embora o time aqui do CRB Para o lado esquerdo Trabalhando Buscando espaço Alguém para trabalhar Um, dois Já topou de primeira Recupera o time do Rio de ouro Faz a finta Se atrapalhou um pouquinho Aqui na jogada Vai embora Sai por baixo Lateral Para a equipe do time do CRB Aqui na Arena Geraldão Dois para o time Dos meninos de ouro O professor está marcando Falta Falta para os meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão É só o primeiro tempo De jogo aqui na Arena Geraldão Para cobrança Agora eu estou cá Para cobrança Pelo time dos meninos de ouro Vai dar um chutão para frente Dá a bola para frente Ali tentou Olha já Chocou Ooooo 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 Fernando Fernando Cavalcante Ele de novo Para fazer a festa Aqui na Arena Geraldão Faz o terceiro gol Aqui na Arena Os meninos de ouro Abrindo a grande festa Na Arena Um público excelente A galera vai festejando Aqui na Arena Geraldão O Ceribe vai tomando 3 a 1 Um jogo fantástico Mas é só o primeiro tempo De jogo Enquanto o Arthur não apita Tem bola para frente Isso agora tem o garoto O time dos meninos de ouro Aí ele fez já Dois gols na partida Dá um chutão para frente Três para o time dos meninos de ouro Um para o CRB Aqui na Arena Geraldão Lateral aí para a equipe Do time do CRB Perto do jogo Primeiro tempo de jogo aqui É decisão Subir 10 para você curtir Vai cortando o dedo Do meu campo Já bora os meninos de ouro Trabalhando Já procura alguém para trabalhar Um toquezinho para frente Lateral para a equipe Do time dos meninos de ouro Aqui na Arena Geraldão Vai procurando ali Buscando espaço O time dos meninos Vai ganhando por 3 a 1 Vai dando um show Aqui na arena Vai trabalhando ali Para o lado esquerdo Recupa o que é atrás Procura alguém Para trabalhar Chegando a marcação O time dos meninos de ouro Não vai para o CRB O capitão do CRB Vai cortando espaço Dá um chute para frente Sarasgando o zagueirão dos meninos Chute para frente Aqui na arena Lateral Se o time do CRB Tem pressa O CRB perde o jogo 3 a 1 aqui na Arena Geraldão E você vai curtir as emoções Direto da Arena Geraldão Galera Vai trabalhando no CRB Pelo lado direito aqui Procurando espaço Alguém para trabalhar Dá um toquezinho Retombo o time do show de bola O CRB já se aproxima Vai embora Já olhou Toma ali para frente Bateu Bateu ali Já perdeu o equilíbrio Aqui no campo Aqui na Arena Geraldão Termina aqui portanto O grande jogo Portanto Terminando aqui Os garotos vão festejar Ou de um lado ou de outro Aqui na Arena Geraldão Quarta de cabeça Olha só Chegou o CRB Vai cortando de novo Volta a dizer A decisão do sub-10 Aqui na Arena Geraldão Primeiro tempo de jogo As emoções Da grande final Aqui na Arena Geraldão O time dos meninos de ouro Vai fazer a cobrança ali Vai tentar a bola na área Alçar da área para frente Tentou de cabeça Quarta de cabeça O time do CRB De novo Volta aqui para trás Vai embora Buscando espaço Tenta fazer a pinta Belíssima jogada Sai e corta do outro Já falta O Apojava que a falta aqui Falta para a equipe do CRB Aqui na Arena Geraldão Foi por baixo ali O garoto Da equipe do time dos meninos de ouro O autor de dois gols Fernando Cavalcante Vai pedindo desculpas ali Está sentindo ali O garoto número 42 O garoto Diego Cracasso Um dos craques do time do CRB Aqui na Arena Geraldão Por enquanto Vai vencendo o jogo Primeiro tempo de jogo Mas temos muita bola pela frente É um jogaço De bola de decisão Do sub-10 Aqui na Arena Geraldão O público está aqui presente Fazendo essa grande emoção Na Arena Geraldão E você vai acompanhando as emoções Aqui na Arena A cobrança apontando o time do CRB Recupera o time dos meninos de ouro Tenta de cabeça ali Quarto time do CRB Vai embora Da velocidade Os meninos de ouro ali Da velocidade Ganha lateral Para trabalhar o time dos meninos de ouro Aqui na Arena Vai ganhando o jogo Por 3 a 1 Aqui na Arena Primeiro tempo de jogo Para a cobrança ali Para a cobrança ali Estetou Vai embora o time do CRB Recuperando O lateral Para o time dos meninos de ouro Vai tentando dar mais uma pressão Para chegar mais um gol Aqui na Arena O time do CRB preocupado Primeiro tempo de jogo Aqui na Arena Geraldão Vai para a cobrança portanto O time dos meninos de ouro Faz a cobrança ali Chegou o CRB Já para a Arena tomar Chega travando O time do CRB Na velocidade Termina o primeiro tempo de jogo Aqui na Arena Geraldão Vitória parcial Da equipe do time Dos meninos de ouro 3 a 1 Aqui na Arena É o sub 10 A decisão aqui Arbitragem está aí fazendo Excelente arbitragem Até agora aqui na Arena Geraldão Primeiro tempo encerrado E a gente sem dúvida nenhuma Está vendo uma grande partida Público excelente Aqui na Arena Geraldão Os pais As mães Os familiares Curtindo aqui essa emoção Da decisão aqui Meninos de ouro 3 CRB 1 Aqui na Arena Geraldão 2018 As emoções Dessa grande decisão Aqui na Arena Arena Geraldão 2018 A gente volta já já Para o segundo tempo Aqui 3 para os meninos de ouro 1 para o CRB Aqui na Arena Geraldão Galera 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 Galera